Fala galera, você que não me conhece, meu nome é Toguro. Hoje é sabadão, sábado de madrugada, 11h30 da noite. O que a gente tá aprontando, velho? Pega a visão. Tô com o coisinho da Grom. Tô com o pré-treino. E o que eu vou fazer? Sacolé, ticolé, mano. Ticolé, muito bom. Ticolé de pré-treino. Ticolé de uei. E amanhã a gente vai vender ticolé de carnaval, no bloquinho de carnaval. A pessoa vai ter a opção de escolher duas opções, né? Ou o uei de banana ou o termogênio. Vocês vão ajudar a gente aí? Vamos ajudar, velho. Vender, ó o ticolé, ó o ticolé. Ó o ticolé de pré-treino de banana da Growth, da Metaforma, ó o ticolé. Quero ver, pai. A pessoa vai poder escolher, então não sou eu que tô incentivando a pessoa a ficar biruta com o pré-treino, né? Então é pré-treino de limão, pink lemonade. O pré-treino de limão vai ir com limão. E o pré-treino e o uei de banana da Growth vai ir com bananas. Então a pessoa vai com a opção. Ou ficar maluca ou anti-catabólico. Vai ter as duas opções. Será que vai dar bom esse vídeo, tá? Vendendo uei no carnaval. Qual a brisa disso? Qual a necessidade? Então vamos lá fazer o pré-treinozão. Tamo junto e ueizão com o baterificador primeiro. Vamos fazer o pré-treino primeiro, pai? Vamos. Olha, ó. 10 doses. E os caras tão fazendo... Será que vai dar bom, pai? Os caras tem que experimentar o primeiro piscolé amanhã. Pega lá, pega lá, visão. Isso aí. Vamos deixar todo mundo louco. Pai, o da hora que a galera vai ficar louca de pré-treino, vai deixar de usar droga, né? Porque a brisa do pré-treino já vai bater. Do tal, do lia forte. Só eu sei da bruxaria aqui. Passou mal. Isso aí. Cada hora, parceiro. Bora caprichar. O liquidificador é pesado, pai. Pega a visão. Não, só que... Isso aí é um liquidificador. Isso aí é quantia? Pô, velho. Não brinqueou. E agora eu tô montado. Fala a receita aí pra rapaziada, pai. O que foi que levou aí? Pai, bruxaria, com pré-treino, um pouquinho de bagulho e vai dar brisa. Porra, vazou. Vazou, vazou, vazou. É, mano. O bagulho parece... Sente a pressão que tá. Parece que vai explodir, ó. Deixa eu ver. Mano, o bagulho parece que tá com gás, viado. Que porra, mano. A bruxaria, a galera lá vai ficar com gás, velho. Vai pular. Vai estourar. Bom, pai? Aí, tá bom. Deixa eu ver. Já fizemos agora as doses de pré-treino. Agora vai ser as doses de... Não cobre assim, não, velho. Pra que essa violência? Abrindo aí, porra. Só com a faquinha aqui, ó. Aqui é moribindo, mano. Parece a faquinha do nordestino, velho. Só aqui, ó. Está porra, vai matar um aí. Aqui, ó. Respeita. Aqui, ó. Bananinha, ó. Foi. As doseszinhas. Vamos meter quantas doses aqui? 10 doses? 10 doses. O cheiro é bom, hein, velho? É, né? O cheiro do way da agrofe é o melhor. Top. Propaganda enganosa, hein, pai? Enganosa não. O cheiro é bom, velho. Enganosa não. Está propaganda lá. Vamos meter água aqui pra dentro. Vamos bater ali. Ponto de água, pai. Mais um pouquinho. Pega umas bolas de água lá. Mais um pouquinho. Bom. Bom. Isso aí, galera. Estamos aqui. Bloquinho do Dennis. São 5h20. Chegamos um pouco tarde, né? Pra não ficar no sol queimando igual louco. A intenção é tentar vender ticolé, né, pai? Ticolé de whey. Ticolé de bruxaria, que é de pré-treino. Vamos ver no que dá essa loucura aí, né, mano? Vamos tentar desenrolar. Ai, quem sabe desenrolar as novas aí. As novas vindo aí. Grava elas. As novas, pai. As minas, hein, pai. As minasinhas, viado. Hoje tem, doido. As minasinhas gatas, hein. Hoje é o câmera. Hoje é o câmera que vai catar as minasinhas aí, ó, pai. Vocês acham que é só nós? O câmera vai perder o bebê hoje. Seguinte, pai, que porra é isso aqui? As covas vai virar? O que é proposta pra você, pai? Cinco sacolé de pré-treino pra você ficar louco? Ou um whey pra você ficar anti-catabola? O que você prefere? Cinco, pai. Ah, tanto faz. E quanto você pagou nisso aqui? Quanto ele pagou nisso aqui, moço? 14. 14, velho. Doezão aqui a sacolézinha. Cinco, pai. Pré-treino. É melhor que cocaína. Não, vou falar. Caralho. Não, bagulha, pá. Bagulha, pá. Quem não? Cinco, pai. Dois reais, três reais. A moça tem cinco, pai. Cinco, pai. Cinco pra nós aí, ó. Tem aqui, ó. Aê, pai. Você quer o quê? Pré-treino ou anti-catabola? Quero um anti-catabola. Aí sim, pai. Banana ou qualquer outro? Amendoim, pai. Amendoim. Dá uma, então. Aí, ó. Aqui, outra aqui, tia. Amendoim, pai. Outra aqui atrás, ó. Bem. Valeu. Duas doses de whey. Pesado. Cinco, ó. E aí, pai. Satisfação. Caralho, mano. Eu não tô aí. É lá, mas aí, ó. Tia, cê tá muito bem com você, mano. E aí, pai. Quer um sacolé de pré-treino de whey em cinco? Cadê o velho? Não sei nada agora. Tá até sem carteira. Cadê o velho? O que é que é, viado? Pré-treino aqui, um anti-catabola de whey. Ah, esse foi o mesmo. O Franco tá trabalhando aí, pai. Tá, não tá? Tá. Ela aí, pai. Vai correr, cadê? Você tem dois pontos aí, não tem? Tem. Deixa eu tirar foto pra você, velho. Pega o pré-treino, pai, pra você sentir a brisa. Pai, é do psicótico lá. Então não, então me deu um pré-treino. Nem coloquei a boca, não. Não, não. Eu já não ia matar os dois. Mas nem coloquei a boca, não, pô. Não quer não? Mas não, eu quero, mas eu queria um pré-treino também. Então, pai, esse é pra não catabolizar. Esse é pra ficar loucão, pô. Vocês vão passar. Se tomar dois pré-treinos... Se tomar dois pré-treinos... Depois você me marca lá no story, falou, mano, eu fiquei muito louco. Pode parar que eu vou aguentar. Demorou, demorou. É bom. Não foda, hein? Não foda. Bora. Poxa, vocês não querem comprar um sacolé de Whey Protein? É, eu tenho. Pra treino? Ai, e aí, tu, guru. E aí, pai, compra um sacolé de Whey Protein, pai. E aí, bicho? 5 conto. Se liga. Que isso aí? Não, aqui, ó. É o dinheiro. 5 casminas, aí, um wheyzão, pô. Um monte de catabolha. Olha aqui, irmão. Vou mostrar pra você. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui é da outra mina lá, que eu não posso gastar. Whey Protein está sendo. Usa. Pode usar. Aqui é só no sexo, tu, guru. Claro, mano. Tá na maldade, né? Não, mas você tá vendendo bastante? Toma aí, estamos tentando. Lógico. Opa, molequeada. E aí, molecada? Quem que é o ex-fantense? Eu sou teu fã, velho. Sacolé de Whey, irmão. Puta, eu não acredito, viagem. Satisfação pra caralho. Pega um sacolé de Whey pra te catabolizar e dar o rolê. Não, eu não queria ficar igual você no shape. Então, pai, é um sacolé de Whey. Você tem o cincão? Eu sei no canal, hein? Caralho, eu vou comprar... Na moral, na moral, eu vou comprar o sacolé do Toguro pra ficar monstrão, tá ligado? Calma, o canal é grande, cara. É grande. Porra, pá, cara. Calma, aí, coloca teu nome. Eu vi a... Eu vi a... Eu vi a... Eu vi a... Caralho, meu, eu tô na... Eu quero fazer o meu pé. Pô, tá na vez do Toguro, mano. Cadê, pai? Compre o... Compre o meu barulho. Compre o meu barulho, pô. Pô, um só, um só. Um só, um só. Muito legal, foi muito bacana. Foi 10 barras 10. Você quer um pré-treino ou o Whey? Um pré-treino ou o Whey? Um Wheyzão, mano. Porque eu não vou treinar hoje, tá ligado? Tá gravando já no bagulho? Falta no bagulho aqui, caralho. Vou tirar uma foto aqui, cala aí. Seguinte, seguinte. Eu trouxe a solução pra você hoje, pai. Trouxe. Sacolé de Wheyzão, 5 contos. 5 contos, pega 5 contos. Tem o Wheyzão e o de pré-treino. Qual que você tem? O de pré-treino é pico. O de pré-treino, o de pré-treino é pico, hein, pai. O de pré-treino, vamos com o de pré-treino. O de pré-treino é pico. Ele é atirar o bopinho. É nóis, cruzando o bopinho. É nóis, cruzando o bopinho. É nóis, cruzando o bopinho. Calma aí, calma aí. Tá pegando aí o cigarro pra lá. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Valeu, mal de gol. Calma aí, calma. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma. Só de boa, curtindo aí. Na hora que o celular subiu? Rumei, rumei. Cara, tem que vender essa colher, cadê, velho? Tá morto, velho? Tem vinho, caralho. Tem vinho, né? Sacolé de Whey. Sacolé de Whey, pai. Vamos vender para os vinhos aqui. Botar o shake? Botar o shake aí, velho. Ei, pai. Não, eu tô bebendo vinho, não. Vou competir, cara. Outro Muay Thai, pai. Vai competir no mago. Outro Muay Thai, pai. Tá como? Perdido da galera ligado. Vai competir com vinho, isso mesmo? Não. Tem água aqui, tá ligado? Não. Vinha pra você só? Não. Toma pra vender, tá ligado, pai? Entendi isso mesmo. Ah, chama. Aqui, ó. Chegaram a mina ali. Vou trocar a flor por um geladinho. Chega aí. Ei, tá ligado. Oi, moço. E aí, moço, tá bem? Tá de boa? Moço, você quer trocar a sua flor por um sacolagem aí? Ah? Oi, pai. Tem um sentimento dessa flor que você vê de alguém? A gente vem aqui pra frente e vai encontrar a flor. Ah, não vai lá. Não pode, não pode. É milho de mensagem. O que vocês têm? É o que? Eu tenho um Whey Protein de chocolate e baunilha, pra você não perder o shape no carnaval. Não pode, né. Tem que beber com consciência, hein? E tomar um Aize, um potter. Mas o açúcar vai ser usado para uma boa calça. Mas e a rosa? Ela não vai durar. Eu troco. Mas tem o sentimento de energia de eu trocar uma rosa para um. E aí, tá vendo? Conseguimos salvar uma alma. Trocar uma flor para uma whey protein. Você quer de chocolate ou... Chocolate. Valeu. E aí, salvamos uma alma na academia. Prazer. Amor, cachorro. Epa, manda ideia aí. A minha mina pra você. Direto. Te manda DM. Eu falo que ele é boiola por fazer isso. Não gosto disso. Não gosto disso. E ele conheceu. O nome dela é Jennifer. Porque eu já te encontrei em outro rolê. A gente já conversou. Só que te manda DM e ela fala que você é boiola. O seguinte. Eles compram um geladinho de pré-treino. do seu namorado. Ah, não, parça. Whey protein. Eu tô fora do shape. Whey protein. Vê lá com a whey protein. Mas tem aqui dinheiro nessa consciência. Ô, ô, Toguro. Você vai abusando. Tá abusando. Não, o wheyzinho. O fãzinho. O fãzinho tá emocionado. Tem cinco gols aí, bro. E tá emocionado. Vou pagar a tiga da puta. Você me traga, Toguro. Não, você paga cinco conto no conto daquela bebida ali. É cobit, mano. Os cobit, você não compra o whey. Quantas gols, ele conhece. Fã de boa, pai? Satisfação. Caralho, Toguro. Seguinte. Puta que pariu, mano. Tem que provar que é marombo, pai. Contra um saco da de whey nosso. Ticole é? Ticole é. De whey? Foca, foca. Deu tempo, hein? Felipe Franco desacreditou. Desacreditou. Vai nessa, vai nessa, vai nessa. Tá, que satisfação aí, pai. Obrigado, hein? Tá, o burro tá me traindo com vocês. Não, não, burro. Tá, 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 tá. Tá, mano? Ó, já era, já era. Valeu, mano. Obrigado. Satisfação. Vamos junto aí, mano. Você vai buscar. Você vai buscar ainda. Vamos tentar. Vamos tentar. Satisfação aí. Vamos aí, mano. Vamos lá, mano. Feijão, cara. Ah, mano. Feijão, cara. Olha lá, olha lá. Seguinte, eu já ocupo uma campanha no Carnaval anti-catabolismo. Vendendo um saco da de whey cinco pontos. Mentira. Ou pré-treino pra ficar louco. Nossa, ganhou a mochila. Ganhou a bolsa. Ganhou a bolsa. Ganhou a bolsa. Já, mano. Vários vídeos do senhor já apareceu. Oito, já pega o saco da de whey pro dele. Vamos mandar uma seleção aqui pra parar tudo. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai seleção pra parar tudo aqui, pai? Vamos também. É. Dois aqui, amigo e meu irmão aqui. Aí, demorou? Pré-treino ou é? Isso aqui não demorou. Pré-treino. Pega o pré-treino aí, pai. Aqui, pai. Aqui, ó. Vamos envenenar. Tem colher de pré-treino. Vai bater. Pré-treino. Mais um pré-treino. Esse aqui. Esse aqui é bruxo. Aqui tem venenado. Esse aí, meu irmão. Vamos tirar foto, velho. E, pai. 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 É nóis, pai. Tamo aí. É, pai. Tá com nóis aí. Chica, moleque. É pro canal? Ó, vou ganhar de lembrado de ferro agora. É nóis, pai. Satisfação, hein? É nóis, cara. Seguinte, tem a proposta pra vocês, pra vocês. Eu tô vendendo o pré-treino de saco, né? Cinco reais. Nossa, eu não tenho pra ele. Ó, o seu praelo aí, pai. Faz a moral. Faz a moral. Cinco frangos, caralho. Cinco frangos, caralho. Cinco frangos, caralho. Tá puxando da nota. O blog, canal do blog. Onde? O cartão Marquês, faz recurso lá. Tem play, tem game. Marquês tem game. Ô, Fernanda, eu provei esse pré-treino. Fernanda, Fernanda. Cinco, cinco. A gente vai aparecer cipado no YouTube. Se você não me pôr, eu vou ficar muito bravo. Funciona, a gente provou no pré-treino. Ó, eu faço propaganda. Funciona, eu tô muito, ó, muito forte. Como é o chapéu de treino? Segura aqui, moço, o pré-treino de lá. Não, não, não. Eu tô muito, não acho. Vai pegar aqui, moço, pego. Foi, tá querendo! Caralho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Achei, caralho, sacou nois aí, pai. Vai não, salmou o olê, salmou o olê. O que, pai? Amendoim ou banana? Amendoim. Vai noisão, pai? Estamos juntos, piada. Hã? Eu não. Estilo de pati, bem, cabrinho. Aí, ó. Não. Parei de banana. Satisfação aí, pai. Valeu. Pode ir para, pode mandar. Vou te responder já. Pode ir para. Marquei. Troca. 45, né? 45, cara. Caralho! Vai, 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 vai. É nóis, caralho. Eu te sigo no Instagram, velho. Isso que é uma porra, velho. Vai no caralho, velho. Porra, velho. Pode ir, não. Pede para a manhã. Sim, meu porra, eu tô puro, velho. Eu tô puro. Pô, velho, que pariu. Não fala de uma examina, caralho. Vai, vai, vai. Valeu, irmão. Ei, divida aí que o bagulho não vai ter nada. Ah, não, porra. Ei, valeu. Depois você vai. Ei, caralho, rapazão. É nóis. É nóis. É nóis, mano. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já são sete e meia da noite Estamos finalizando o vídeo Queria agradecer a todo mundo Hoje o canal é uma responsabilidade Estamos com mais de um milhão de gente Então poucas pessoas com um milhão com aula no carnaval Sei lá, você viu como a galera recepciona E pra mim é um carinho enorme Receber vocês, o carinho de vocês E hoje foi mais um vídeo na brincadeira Vendendo Whey Vendendo sacolé de Whey Sacolé de pré-treino Queria agradecer a todo mundo que está assistindo o vídeo Meu nome é Toguro Sou um mero mortal Que tem um canal com mais de um milhão Começamos do zero Não sei nem como agradecer vocês E é isso Final de semana eu vou estar em Muzambinho Vamos estar no camarote lá Vamos estar treinando Vamos estar de dieta igual eu estou hoje Comprar uma aguinha aqui, né? Comprar alguma... Tá com fome, né? Claro Claro, né? Partiu comer, estamos juntos Satisfação, fideliza no like Você que não conhece o meu canal Se inscreva, você que está vendo esse vídeo aí Compartilha para todas as pessoas Seus amigos É nóis, né? Dando ticolé de Whey no carnaval Qual é o seu nome? Bruna Bruna? Prazer em dia, mano Tudo bom? Não, meu namorado é limo Cadê? Cadê?